1, 2, 3 e... São fotinhas para aqui, bolinhas para lá Tudo em correria a preparar o jantar Mas há uma coisa que eu descrevi Vou pedir ao Pai Natal que me leve para ti Félix Navidad, Happy Hanukkah Fui cheioar ao ar Para ti um bom Natal Luzes a brilhar, efeitos no ar Debaixo do azulinho Será que lá vais estar? Nem vai-te acreditar De carta que eu mandei Só para ti Um conto de Natal Escrito pelos dois Eu e tu Oh 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 Só para ti, um conto de Natal Escrito pelos dois, eu e tu Feliz Navidad, Happy Holocan Wish you a Novel, para ti um bom Natal Feliz Navidad, Happy Holocan Wish you a Novel, para ti um bom Natal Bom Natal